O meu esporte é vaquejada É o artista da vaquejada Por isso a todos digo sem ter medo de falar Meu esporte é vaquejada, isso nunca vai mudar Gosto da fuleiragem também de tomar cachaça Dou valor e acho massa, dou valor e acho massa Por isso a todos digo sem ter medo de falar Meu esporte é vaquejada, isso nunca vai mudar Gosto da fuleiragem também de tomar cachaça Dou valor e acho massa, dou valor e acho massa Meu esporte é vaquejada e ainda digo mais Eu gosto da vida ligada e de viver com os animais De correr boi e de bater esteira Eu nasci pra ser vaqueira, eu nasci pra ser vaqueira Vaquejada movimenta a cultura do Nordeste Capital, interior, vaqueira é cabra da peste Tangente no boi, aceitando a boiada É o artista da vaquejada, é o artista da vaquejada Por isso, a todos digo, sem ter medo de falar Meu esporte é vaquejada, isso nunca vai mudar Gosto da fuleiragem e também de tomar cachaça Dou valor e a chumaça, dou valor e a chumaça Por isso, a todos digo, sem ter medo de falar Meu esporte é vaquejada, isso nunca vai mudar Gosto da fuleiragem e também de tomar cachaça Dou valor e acho massa, dou valor e acho massa A felicidade do vaqueiro é o podacedo no interior Tomar um café bem quente, olhando pra terra que ele conquistou Vendo o campeão correndo, um pouco mais lento, hoje aposentado A estante cheia de troféu, só mostra o quanto eu sou realizado E cada calo na minha mão é uma cicatriz do meu passado E quem me vê no balanço da rede não imagina o quanto eu já fui testado Sem outra vida Deus me desse outra opção Escolheria de novo e de novo esse meu sertão A minha riqueza é a humildade e a educação Eu agradeço a pai e a mãe pela criação A felicidade do vaqueiro é acordar cedo no interior Tomar um café bem quente, olhando pra terra que ele conquistou Vendo o campeão correndo, um pouco mais lento, hoje aposentado A estante cheia de troféu, só mostra o quanto eu sou realizado E cada calo na minha mão é uma cicatriz do meu passado E quem me vê no balanço da rede não imagina o quanto eu já fui testado Sem outra vida Deus me desse outra opção Escolheria de novo e de novo esse meu sertão A minha riqueza é a humildade e a educação Eu agradeço a pai e a mãe pela criação Em outra vida Deus me desse outra opção Escolheria de novo e de novo esse meu sertão A minha riqueza é a humildade e a educação Agradeço a pai e a mãe pela criação Tau Coso Produções, MB Estúdio E seca a minha vaqueira, a rainha da maquejar Clem Wilson, Red Design, M Comunicação Vento Jancadeiro e a Conde Produções Tchau papai E a minha chuteira é a luva na mão Na minha trave é duas fachas no chão No meu estádio não tem grama, tem areia Vou passar bola, bato esteira E a minha chuteira é a luva na mão Na minha trave é duas fachas no chão No meu estádio não tem grama, tem areia Vou passar bola, bato esteira Dois artistas vão pra ombro Quando boi, sai da cancela Eu sou a tanta da cela E boi no chão é gol, boi no chão é gol É na vaquejada que o vaqueiro dá o show Boi no chão é gol, boi no chão é gol É na vaquejada que o vaqueiro dá o show E boi no chão é gol, boi no chão é gol É na vaquejada que o vaqueiro dá o show Boi no chão é gol, boi no chão é gol É na vaquejada que o vaqueiro dá o show E a minha chuteira é a luva na mão Na minha trave é duas fachas no chão No meu estádio não tem grama, tem areia Vou passar bola, bato esteira E a minha chuteira é a luva na mão Na minha trave é duas fachas no chão No meu estádio não tem grama, tem areia Vou passar bola, bato esteira Dois artistas vão pra ombro Quando boi, sai da cancela Eu sou a tanta da cela E boi no chão é gol, boi no chão é gol É na vaquejada que o vaqueiro dá o show Boi no chão é gol, boi no chão é gol É na vaquejada que o vaqueiro dá o show Boi no chão é gol, boi no chão é gol É na vaquejada que o vaqueiro dá o show Boi no chão é gol, boi no chão é gol É na vaquejada que o vaqueiro dá o show Boi no chão é gol, boi no chão é gol, boi no chão é gol É na vaquejada que o vaqueiro dá o show Eu sou do mato, fui criado no sertão Correr atrás, chegado, é a cena do peão Sou nordestina, eu vi lá no interior Fui criada na fazenda, sou matur do que se ouro Não sou doutora, nem tão pouco engenheira A profissão é puxagado nessa vida de vaqueira Não sou doutora, nem tão pouco engenheira A profissão é puxagado nessa vida de vaqueira É puxagado, é bom no chão Tô na fazenda, sou matur do sertão É puxagado, é bom no chão Eu jogo o laço na nuvem e amarro no meu morão É puxagado, é bom no chão Tô na fazenda, sou matur do sertão É puxagado, é bom no chão Eu jogo o laço na nuvem e amarro no meu morão Eu sou do mato, fui criada no sertão Corrêa atrás de gado é a sina do pião Sou nordestina, eu vi lá do interior Fui criada na fazenda, sou matuta, seu senhor Não sou doutora nem tão pouca engenheira A profissão é puxar gado nessa vida de vaqueira É puxar gado, é boi no chão Tô na fazenda, sou vaqueira do sertão É puxar gado, é boi no chão Eu jogo laço na novilha e amarro no meu morão É puxar gado, é boi no chão Tô na fazenda, sou vaqueira do sertão É puxar gado, é boi no chão Eu jogo laço na novilha e amarro no meu morão Oi, MV Estúdio, corte todos os dois, vendo o piseiro da bagueira, Alde Lima Produções, Ídolo Torné do Pará, e Ojeira Produções, tchau papai! Eu nasci na cidade, mas eu vim do interior, aqui sou conhecida como vaqueira doutor, aqui na minha fazenda tem o gado de montão, e todos meus cavalos são estilo alazão, a inveja não me alcança porque eu não sou invejosa, suor do meu trabalho me tornei vitoriosa, estilo é diferente, eu tô virando sensação, mudando meu status para vaqueiro barão. E vaqueira barão, vaqueira barão, meu estilo é diferente, eu tô virando sensação, Vaqueira barão, vaqueira barão, meu esporte é vaquejada, derrubar o boi no chão, Vaqueira barão, vaqueira barão, meu estilo é diferente, eu tô virando sensação, Vaqueira barão, vaqueira barão, meu esporte é vaquejada, derrubar o boi no chão, Tchau papai, vem do princesa da vaqueira, e cega a minha vaqueira. Eu nasci na cidade, mas eu vi do interior, aqui sou conhecido como vaqueira doutor, Aqui na minha fazenda tem o gado de montão, e todos meus cavalos são estilo alazão, A inveja não me alcança porque eu não sou invejosa, suor do meu trabalho me tornei vitoriosa, Estilo é diferente, eu tô virando sensação, mudando meu status para vaqueira barão. E vaqueira barão, vaqueira barão, meu estilo é diferente, eu tô virando sensação, Vaqueira barão, vaqueira barão, meu esporte é vaquejada, derrubar o boi no chão, E vaqueira barão, vaqueira barão, meu estilo é diferente, eu tô virando sensação, Vaqueira, barão, vaqueira, barão Meu esporte é vaquejado, é derrubar o boi no chão Alô meu vereador, Chico Bande, velhas produções Lela é show de Paloços Maranhão Você é Gabi Vaqueira? Forró do Piseiro Gabi Vaqueira Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Você é da cidade, eu sou do interior Não larga o seu carro nem do salto alto Eu não largo minha porta nem o meio cavalo Você disse que tá apaixonada em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem viver da roça? Quero ver se você aceita minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo só o Piseiro tocando A luz do lampião, a janta no fogão, a lenha Agora é com você, decida se vale a pena E de segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo só o Piseiro tocando A luz do lampião, a luz do lampião, a luz do lampião, a lenha Agora é com você, decida se vale a pena Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Você é da cidade, eu sou do interior Não larga o seu carro nem do salto alto Eu não largo minha porta nem o meio cavalo Você disse que tá apaixonada em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem viver da roça? Quero ver se você aceita minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo só o Piseiro tocando A luz do lampião, a janta no fogão, a lenha Agora é com você, decida se vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo só o Piseiro tocando A luz do lampião, a janta no fogão, a lenha Agora é com você, decida se vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo só o Piseiro tocando A luz do lampião, a janta no fogão, a lenha Agora é com você, decida se vale a pena Valeu, Gabi Vaqueira! Forró do Piseiro! Vaqueiro pra pegar boi tem que ser forte e saber derrubar E pra conquistar a vaqueira tem que saber amar Tchau papai! Vem descendo, vem trabalhando na 02, representação Petrolina Pernambuco E pensar em você virou obsessão Nói o sentimento e fere o coração Tudo só por causa desse amor bandido De querer amar e não ser correspondido Eu parei de brincar, eu parei de correr Desde meu cavalo bom adoecer Por causa do engrada que só me destrói E esse sentimento que só me coi E a cega se foi, eu larguei de mão Deixei meus colegas e a profissão A minha vida era correr vaguejada Ontem eu era o rei, hoje eu não sou nada Joga na pegada! Eu falo pros vaqueiros que vivem de vaguejada Que são cava de boi, que topam qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Eu falo pros vaqueiros que vivem de vaguejada Que são cava de boi, que topam qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração E pensar em você virou obsessão Dói o sentimento, fero o coração E tudo só por causa desse amor bandido E de querer amar, não sei com o resto ou dito Eu parei de brincar, eu parei de correr Deixei o meu cavalo bom adoecer Por causa do engrasa que só me destrói Esse sentimento que só me corrói As pragas de boi eu larguei de mão Deixei meus colegas e a profissão A minha vida era correr vaquejada Ontem eu era o rei, hoje eu não sou nada Eu falo pra zaqueiros que vivem de vaquejada Que são capa de boi, que são fã qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Eu falo pra zaqueiros que vivem de vaquejada Que são capa de boi, que são fã qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Eu falo pra zaqueiros que vivem de estúdio Amor ausente não é saudade, é lembrança Saudade, isso é saudade, quando morre a esperança Alô, paixão! Deixe-me renascer Viver e crescer E morrer em paz A nossa estrada Era tão larga Era tão larga Já não existe mais Você era a vida A esposa e a amiga A minha namorada Você era a cama Minha prenda e dama Antes daquela carta Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Dizia tal carta Que você não me amava E tinha que partir E ia embora com outro E eu morrendo aos poucos Pra você não ir Perdi toda calma Procurei minha alma Algo pra te esquecer Eu fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Já faz alguns anos E talvez por engano Você quer voltar Não tens meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou resistir Não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça meu drama Esqueça meu drama Volte a nossa cama E venha me aquecer E venha me aquecer Não vá mais embora Se você for alguém E chorar E esse alguém sorrir E esse alguém sorrir Já entro no bar Já entro no bar bebendo Bebendo sem fazer pausa Tudo que eu bebo é por causa Da paixão que eu tô sentindo Já não me vejo sorrindo Ando triste apaixonado Todo dia embriagado Tomando cana e doendo Mulher você tá querendo Que eu vou apaixonado Por causa dessa sentida Eu vivo desiludido Já tô sendo destruído Pela força da bebida O meu projeto de vida Tá sendo dilacerado Por fora ainda tô sarado Mas por dentro estou morrendo Mulher você tá querendo Que eu vou apaixonado Quando tô em um bar tomando Minha velha água ardente Ela chega de repente E eu começo a me animar Mas em vez dela me olhar E senta bem do meu lado Ela vira pro outro lado Finge que não tá me vendo Mulher você tá querendo Que eu vou apaixonado Que eu vou apaixonado Depois de tanto abando Que essa ingrata me deu Até desapareceu Meu apetite, meu sono Feito um cachorro sem dono Vivo na rua jogado Todo dia embriagado Tomando pinga e roendo Mulher você tá querendo Que eu vou apaixonado Quando eu estou em um bar Quando eu estou em um bar tomando Minha água ardente Ela chega de repente E eu começo a me animar Mas em vez dela me olhar E senta bem do meu lado Ela vira pro outro lado Finge que não tá me vendo Mulher você tá querendo Que eu vou apaixonado Depois de tanto abando Que essa ingrata me deu Até desapareceu Meu apetite, meu sono Feito um cachorro sem dono Vivo na rua jogado Tenho sofrido um bocado Tomando pinga e roendo Mulher você tá querendo Que eu vou apaixonado Alô, meu vaqueiro é do Maranhão Piauí e Alagoas Meu vaqueiro é do Ceará E do Pernambuco também Isso é gabin vaqueiro, papai Alô, meu vaqueiro é do Maranhão Alô, meu amigo Amado é Nilson Vamos juntos misturá-lo Eu amei uma mulher Que jurava me querer Eu não sei dizer as vezes Que ouvi ela dizer Que não me abandonava E antes queria morrer Eu jurei amor eterno E ela também me jurou Nosso amor era bonito De repente se acabou Quando eu menos esperava Ela me abandonou Isso é gabin vaqueiro, papai Me escreveu uma carta Dizendo dessa maneira Desculpe se não te amo Me perdoe se eu fui grosseira Vou procurar outro homem Procurei então quem me queira Com as frases daquela carta Eu confesso que chorei Tirei a mesma do bolso Enrolei no lente e guardei Entreguei tudo a Jesus E nunca mais a procurei Numa noite de Natal Eu estava passeando Quando um amigo meu Chegou e foi me falando Tem alguém que quer te ver Ficou ali te esperando Oh, paixão! Saí sem saber de nada Quando cheguei era ela Na casa de um amigo Debrustada na janela Foi logo me perguntando Se eu ainda gostava dela Eu respondi calmamente Te amei muito no passado Mas aquela sua carta Me deixou contrariado Fiz como você mandou Já tem outra ao meu lado Ouvindo minhas palavras Ela ficou transtornada Tirei a carta do bolso Rasguei e joguei na calçada Virei as costas pra ela E saí sem dizer mais nada Com quatro meses depois Um amigo me disse assim Que viu ela quase louca Bebendo no botiquim Ela entrou a letra da casa Chorando e falando em mim Nunca mais nos encontramos Ela de mim vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa é toda dela De nós não vivermos bem Nunca mais nos encontramos Ela de mim vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa é toda dela De nós não vivermos bem Alô, minha vaqueira Manda pra Brasil Se pega minha vaqueira Pode arrumar as malas Que eu vim pra tirar Você de vez aqui Arruma sua roupa Que a partir de hoje Eu vou lhe assumir A minha família Vai me deserdar Não tô nem aí Deixe o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida E a partir de hoje Tu vai ser minha mulher E eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar você de vez aqui Arrume sua roupa que a partir de hoje eu vou lhe assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher e eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher e eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher e eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher e eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Isso é cabaré A rainha tá maquejada Tá louvando de panelas no trago de produções Baiaco Produções É igual, tá aí o teu CD, escarão com Produções Tamo junto! Telefis Cné Céu 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 É pra tocar no faredão Céu 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 Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite ou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não voltar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Certei meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Vou no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite ou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não voltar E eu sei você tava carente, pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Certei meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Vou no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor Certei meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Vou no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor E a paz tocar no paredal Oh, 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 oh Tchau, papai E tá vendo aí E ela já tá falando E tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção E mando logo a localização E hoje vai ter festa No colchão Mas ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa Maladas amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Geraldo Produções DJ Washington Geraldo Tiena Cruz E saindo em prédio Tamo junto e misturado Tá vendo aí E ela já tá falando E tá com saudade E tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louca E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção E mando logo a localização E hoje vai ter festa No colchão No colchão Mas ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa Maladas amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E mais ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada, as amigas, não fica comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E aloe me vem em estúdio E com as flabuções É só papai E traga-me vaqueira E traga-me vaqueira Primeira vez com as suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma grita Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Somos situados vagas e escassos E procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com o peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas ficassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte E traga-me vaqueira Primeira vez com as suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma grita Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas ficassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte E pega-me vaqueira Pra paixão da hora, os corações Alô meu amigulo ocultou Sem ver o meu amor eu fiquei a semana inteira Avisa aí no ar, por favor Que hoje vai ter live da vaqueira Agora com essa onda quarentena Tô sem ver o meu vaqueiro, o porquê? Tô aqui sozinha na fazenda E ele trancado no seu apê Agora com essa onda quarentena Tô sem ver o meu vaqueiro, o porquê? Tô aqui sozinha na fazenda E ele trancado no seu apê Só tem um jeito de falar com ele E chamar sua atenção Eu vou fazer uma live ao vivo E nela uma declaração Só tem um jeito de falar com ele E chamar sua atenção Eu vou fazer uma live ao vivo E nela uma declaração Pode divulgar no rádio e na televisão Alô, meu amigo ocultor Sem ver o meu amor Eu fiquei a semana inteira Avisa aí no ar, por favor Que hoje vai ter live da vaqueira Alô, meu amigo ocultor Sem ver o meu amor Eu fiquei a semana inteira Avisa aí no ar, por favor Que hoje vai ter live da vaqueira Agora com essa onda quarentena Tô sem ver o meu vaqueiro, o porquê? Tô aqui sozinha na fazenda E ele trancado no seu apê Agora com essa onda quarentena Tô sem ver o meu vaqueiro, o porquê? Tô aqui sozinha na fazenda E ele trancado no seu apê Só tem um jeito de falar com ele E chamar sua atenção Eu vou fazer uma live ao vivo E nela uma declaração Só tem um jeito de falar com ele E chamar sua atenção Eu vou fazer uma live ao vivo E nela uma declaração Pode divulgar no rádio e na televisão Alô, meu amigo ocultor Sem ver o meu amor Eu fiquei a semana inteira Avisa aí no ar, por favor Que hoje vai ter live da vaqueira Alô, meu amigo ocultor Sem ver o meu amor Eu fiquei a semana inteira Avisa aí no ar, por favor Que hoje vai ter live da vaqueira Vá! Isso é Gabi Vaqueira A rainha da vaqueira Estourou, bebê! Oh, 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 oh Vaqueira apoiando doida pra fazer amor Oh, 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 oh Vaqueira quando escuta já saiba onde é que eu tô Se tem festa de gado, meu berrante tocou Não é pra chamar gado, é pra chamar meu amor Ele escutou de longe a pegada Diferente do berrante do amor Que apaixonou a gente Se tem festa de gado, meu berrante tocou Não é pra chamar gado, é pra chamar meu amor Ele escutou de longe a pegada Diferente do berrante do amor Que apaixonou a gente Vaqueira apoiando doida pra fazer amor Vaqueira quando escuta já sabe onde é que eu tô Vaqueira apoiando doida pra fazer amor Vaqueira quando escuta já sabe onde é que eu tô Se tem festa de gado, meu berrante tocou Não é pra chamar gado, é pra chamar meu amor Ele escutou de longe a pegada Diferente do berrante do amor Que apaixonou a gente Se tem festa de gado, meu berrante tocou Não é pra chamar gado, é pra chamar meu amor Ele escutou de longe a pegada Diferente do berrante do amor Que apaixonou a gente Vaqueira apoiando doida pra fazer amor Vaqueira quando escuta já sabe onde é que eu tô Vaqueira apoiando doida pra fazer amor Vaqueira quando escuta já sabe onde é que eu tô Vem descendo, vem trabalhando na 029, apresentação, pé na linha, pé na boca Sucesso pra Vaqueira E a Vaqueira estourou E segue a minha Vaqueira Quem vai forró, quem vai forró, é bem ali Bora dançar, bora beber, bora curtir Eu já botei no grupo a localização Tirei meu carro da garagem, engatei meu paredão Abasteci o porta-mala de bebida Tem Red Bull, uísque, cerveja gelada Já convidei foi mais um lote de amiga Que vão ficar me esperando na entrada E a vaquerama vai, e a playboisada vai Olha essa festa vai ser boa pra caralho E a vaquerama vai, e a playboisada vai Bebendo, dançando e beijando é bom demais E a vaquerama vai, e a playboisada vai Olha essa festa vai ser boa pra caralho E a vaquerama vai, e a playboisada vai Bebendo, dançando e beijando é bom demais Ei, 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 ei Quem vai forró, quem vai forró, é bem ali Quem vai forró, quem vai forró, é bem ali Bora dançar, bora beber, bora curtir Ei, 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 ei Quem vai forró, quem vai forró, é bem ali Quem vai forró, quem vai forró, quem vai forró, é bem ali Bora dançar, bora beber, bora curtir Eu já postei no grupo a localização Tirei meu carro da garagem, engatei meu paredão Abasteci o porta, mala de bebida Tem Red Bull, whisky, cerveja gelada Já convidei, foi mais um lote de amiga Que vão ficar me esperando na entrada E a vaquerama vai, e a playboisada vai Olha essa festa vai ser boa pra caralho E a vaquerama vai, e a playboisada vai Bebendo, dançando e beijando é bom demais Ei, 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 ei É bem ali, bora dançar, bora beber, bora curtir Ei, 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 ei Quem vai forró, quem vai forró, é bem ali Quem vai, quem vai forró, é bem ali Bora dançar, bora beber, bora curtir Segura papai, é na pegada da vaqueira Sou mulher de gado, me amarro em vaqueiro Enfrasto de morão, com certeza eu tô no meio Chapéu na cabeça, bota invocada Me chamo Gabi Vaqueira, o estômago da vaquejada Sou guia de vaqueira, herdei do meu amor Anca a tampa, solta o boi, que a vaqueira chegou Na minha pegada, a galera delira Eu canto uma toalha, a vaqueira é uma fira E é por isso que eu amo a festa de vaquejada Representando o forró, o amor e a toalha Tô na vaquejada, tô no desmantelo Gasto minha baixa de cerveja, o uísque e o gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Eu me chamo Gabi Vaqueira, eu sou o estômago do gado Tô na vaquejada, tô no desmantelo Gasto minha baixa de cerveja, o uísque e o gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Me chamo Gabi Vaqueira, eu sou o estômago do gado Tô papai, sei Gabi Vaqueira, o estômago da vaquejada Diferente, não estranho Sou mulher de gado, minha mãe vaqueiro Em festa de morão, com certeza tô no meio Chapéu na cabeça, bota invocada Me chamo Gabi Vaqueira, o estômago da vaquejada Sangue de vaqueira, herdei do meu amor Na canta, porção da boa e que a vaqueira chegou Na minha pegada, a galera delira Eu canto uma toalha, a vaqueira é uma fila E é por isso que eu amo a festa de vaquejada Representando o forró, o avô e a toada Tô na vaquejada, tô no desmatelo Garçom minha baixa de cerveja, o uísque e o gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Me chamo Gabi Vaqueira, eu sou o estômago do gado Tô na vaquejada, tô no desmatelo Garçom minha baixa de cerveja, o uísque e o gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Me chamo Gabi Vaqueira, eu sou o estômago do gado Tchau papai, e essa vai pra toda mulher vaqueira E segue a minha vaqueira Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.